E eu tenho muita dificuldade também em reconhecer quando um trabalho é arte. Essa coisa do que é arte e o que não é arte, esbarra muito numa coisa muito coletiva também, muito social nossa. Imagina que Deus é uma energia, uma força criativa, que ela vem num movimento evoluindo e pipocando a vida, a criação. E muitas coisas são criadas a partir disso. Algumas coisas que essa mesma energia cria, algumas delas são mais graciosas, outras são mais como se fossem resíduos de existência. E ainda assim são vivas também. Só que aquilo que é um resíduo, ele não é descartável, ele é uma etapa dessa mesma força. Fazendo uma analogia com isso, quando você pega a bela forma, a gente admira essa bela forma. A beleza não é uma coisa que a gente consegue definir exatamente muito bem. Mas, ao mesmo tempo, quando ela acontece, todo mundo reconhece. Vamos supor que eu pegue um quadro maravilhoso, de uma Madonna, assim, perfeito, assim, lindo. Imagina que você começa a derreter essa tinta. Ela começa a ficar horrível, certo? No primeiro momento. Vai ficar distorcido e tal, etc. Vai chegar um momento, você vai fazer, fazer, fazer isso. Vai chegar um momento que as manchas podem ficar belas também. A beleza, ela se manifesta, ela aparece em muitos estados. Mas, ainda assim, a gente não pode dizer que a beleza da Madonna pronta, quando aquilo está muito em entropia, não necessariamente aquilo é belo. E é interessante de reconhecer também esses estágios, porque as coisas têm estágios. Quando a gente está falando de arte, a gente também está falando disso. Existem momentos que você atingiu uma beleza, você atingiu a beleza naquela arte, e ele tem um laço de manifestação. Vai, trabalha, trabalha, ele alcança aquilo. Depois, aquilo pode se transformar de uma outra forma. Então, assim, é muito difícil eu falar pra você, isso é arte, isso não é arte. Quando eu acho muito mais importante você entender esse movimento. Isso vale pra muitas coisas. Vale pra um trabalho que você está fazendo, e vale pra coisas que a gente tem da gente também, né? Quando você vai se dispondo criativamente pra você ir lapidando isso e descobrindo essa beleza, você chega a um ápice de beleza de um outro jeito, que ele às vezes é até mais interessante do que aquele que aparentemente já estava pronto. Vem muito mais com esse sentido de alcançar um ponto onde eu gostaria de chegar, entendeu? Ele é uma trajetória mesmo, ele é uma jornada mesmo disso, né?